Galera, lembrando que essas aulas são tanto para quem é nível médio, como para quem é do nível superior, tá certo? Lembrar que aqui no canal tem outras três aulas já postadas, tá? E lembrar que eu faço essas aulas presenciais no sábado, a gente vai ter aí aula de raciocínio lógico, também vamos ter aula, pessoal, de legislação do SUS e aula de português, tá certo? Os melhores professores aqui da cidade, então quem estiver interessado tem que contar, beleza? Pois bem, pessoal, futuros funcionários públicos, vamos aí para a nossa primeira questão de hoje, ó. Dá uma olhada aí, vê aí o que você acha dessa questão. Diz o seguinte, ó. Um cristal, após ser lapidado, ficou com o formato da figura ao lado, onde a base quadrada do prisma tem que ter três centímetros de lado e a ponta, em forma de pirâmide, tem altura de três centímetros. O volume do cristal lapidado, é? Então perceba, pessoal, que aí a gente tem um cristal, né? E ele está colocando esse cristal, pessoal, aí como um prisma, né? Então a gente tem, na verdade aí, se a gente for prestar atenção, a gente tem um paralepípedo retângulo junto de uma pirâmide, não é verdade? Então, ó, deixa eu só trocar a cor aqui, para a gente visualizar melhor. A gente tem um paralepípedo retângulo junto de uma pirâmide, tá? Ó, se a gente prolongar aqui, se a gente prolongar aqui, pessoal, a gente vai ficar com isso aqui, ó. É como se fosse o fundo e mais a pirâmide, tá? Então eu coloquei aqui uma imagem para a gente visualizar melhor, tá certo? É como se eu tivesse cortado, tá? E dividido em duas partes. Aqui, pessoal, a gente tem o paralepípedo retângulo, certo? Doze centímetros, beleza? E ele informa, ó, que a base quadrada do prisma tem três centímetros de lado. Então, ó, ele está informando que isso aqui tem uma base quadrada, tá? Se a gente prolongar aqui, né, a gente vai ficar com algo desse tipo, vai ser um quadrado, onde tem três centímetros de lado aí, beleza? Ora, se aqui é três centímetros, aqui também vai ser três centímetros, a base da pirâmide, tá certo? E ele informa a altura da pirâmide, ó. Ele disse que a altura da pirâmide também tem três centímetros, beleza? Então, tem três centímetros de altura, três centímetros de base, dois centímetros de altura aí do paralepípedo retângulo. E agora a gente calcula o volume, pessoal. Para calcular esse volume, a gente precisa saber o seguinte, ó. Vamos dar uma separada aqui só para ficar bem organizadinho, ó. Vou botar aqui desse lado o volume dessas figuras. Fica atento, ó. Vou botar aqui. O volume da pirâmide, futuro funcionário público, ó. O volume da pirâmide, pessoal. Como é que fica, ó? O volume da pirâmide é dado por área da base, certo? Área da base, tá aqui base. Área da base vezes a altura. E isso, pessoal, vai ficar dividido por três. Isso aí vocês precisam lembrar, tá certo? Esse é o volume da pirâmide, ó. Então, como é que eu calculo aqui o volume da pirâmide? O volume vai ficar, ó. Área da base, a base é um quadrado. E a área do quadrado é lado vezes lado, né? Então, como a base tem três centímetros de lado, vai ficar três vezes três. Que dá nove. Área da base. Vezes a altura, que é três. Dividido por três da fórmula, belezinha? Ó. Simplifica que simplifica o volume aí, pessoal, da pirâmide. Vou botar aqui de pirâmide. Vai ser igual a nove. A unidade é centímetro, né? Então, fica centímetro cúbico, porque a gente tá falando em volume, beleza? Então, esse é o volumezinho da pirâmide aí. Nove centímetros cúbicos. Tranquilo? Muito bem, galera. Aí, agora, a gente vai calcular o volume do paralepípedo retângulo, beleza? Galera, pra calcular o volume do paralepípedo retângulo, a gente tem que lembrar como se calcula o volume dele. E o volume é dado pelo quê, pessoal? Também, área da base vezes altura. Só não divide por três, tá? O volume do paralepípedo retângulo é a área da base vezes altura. Pessoal, calculando aqui o volume, a gente vai achar a área da base também é 3 vezes 3, que dá 9, né? Vezes altura, que dá 12, beleza? O volume vai ficar 9 vezes 12. E 9 vezes 12 dá 108 centímetros cúbicos. Tranquilinho? Pessoal, o volume final vai ser a soma, gente. Vai ser a soma desses dois volumes aí, tá? Então, eu vou pegar aqui o volume da pirâmide, beleza? Vou pegar aqui o volume da pirâmide e somar com o volume aqui do paralepípedo retângulo, ok? Somando esses dois, eu vou ter o volume total. Então, eu vou botar aqui, ó, volume total vai ser igual a 108 mais 9. Então, fazendo essa soma, galerinha, quanto é que a gente tem? 117, vou botar aqui, ó, 117 centímetros cúbicos, beleza? Resposta correta, letra C. Então, veja que não é nada demais e é uma questão da POPERB aí, tá certo? As questões que eu estou dando aula aqui para vocês são questões POPERB, tranquilo? Muito bem, galera, essa foi a nossa primeira questão. Não esqueça, se você quiser participar do aulão sábado, precisa reservar a vaga, pessoal. Lá a gente vai estar fazendo muita questão. Tenho certeza que vocês vão ficar muito mais seguros depois aí de estar frequentando essas aulas. Aqui no YouTube eu boto só alguns conteúdos para vocês terem noção como funciona. Mas, realmente, para ficar preparado para a prova, tem que fazer mais exercícios, galera. Então, eu estou disponibilizando essas aulas aí no sábado, para todo mundo que tiver interesse aí, poder estar entrando em contato e vindo aí, prestigiar, tá certo? Junto com todo mundo aí, essas aulas que eu tenho certeza vão fazer a diferença na sua aprovação. O valor, quem estiver interessado, é de R$15,00. Então, é um valor bem interessante para todo mundo poder estar participando aí, beleza? Vamos lá, pessoal, para a nossa questão número 2 agora. Suponha que uma das máquinas de extração de xelita em uma mina de currais novos tenha, tem depreciação em t anos após sua compra, dada pela função ele t igual a p0 vezes 2 menos 0,2t, em que p, ó, é uma constante real. Então, ele coloca aí que p, ó, é uma constante real. Após 10 anos de depreciação, a máquina foi vendida pelo preço de R$12,000. Dessa forma, o valor da compra dessa máquina foi de... Pessoal, vamos só fazer um ajustezinho aqui, certo? Nessa fórmula, tá? Então, você que está acompanhando aí, essa fórmula, quem conhece essa questão aí, é uma questão da prova da Coperno, ela veio só com um errozinho aí, tá? A fórmula, na verdade, é essa, ó, p de t, ok? Vai ficar igual a p0 vezes 2, isso elevado, pessoal, a menos 0,2 multiplicado por t, ok? Então, é elevado, esse menos 0,2 está elevando esse 2 aqui, tranquilo? Ficou faltando isso aí. Então, esse é um ajuste que precisava fazer aí, ok? Bem, pessoal, ajustado aí, vamos lá, ó. Ele está dizendo que essa máquina, ela foi comprada, ela tem uma depreciação, ou seja, o valor dela vai caindo conforme o tempo, tá certo? O valor dela vai caindo conforme o tempo, tá? Então, ele diz que, depois de 10 anos, a máquina foi vendida pelo preço de 12 mil. Depois de 10 anos. Então, vamos botar aqui as informações, ó. Tempo, tempo, 10 anos, beleza? Qual o preço que ela tinha, pessoal? O preço que ela foi vendida aí, depois de 10 anos? Preço, 12 mil. Então, esse é o preço que foi vendido. Agora, ele quer o preço inicial, pessoal. O preço inicial é o P0. Ele quer saber quem é o P0 aí, tá certo? Então, quem vai ser o P0? Nota que P de T é o preço depois de 10 anos, tá? Ele está querendo o preço inicial. Então, bora lá, bem tranquilinho, para a gente fazer essa questão. Às vezes, o aluno não consegue perceber que P0 é o preço inicial. Mas sempre T0, P0, X0 marca o início, tá certo, pessoal? De um período. Então, fica ligado nisso aí, tá? Muito bem, galera. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui a situação? Aqui a gente tem o seguinte. Vou pegar aqui. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Fazendo a substituição, ó. O preço, que é o P de T, de 10 anos, ele disse que é 2 mil reais, ó. Tem que saber isso. Preço, depois de 10 anos, pessoal, ele informou, ó, que vale 12 mil reais, tá? Então, no lugar do P de T, calma, no lugar do P de T, eu vou botar 12 mil. Vai ficar assim, ó. 12 mil, beleza? Vai ser igual ao preço inicial, que eu quero saber, é o P0. Quero saber que preço é esse. Vezes 2, menos 0,2 vezes T. E o tempo, no caso, é 10 anos, pessoal. Então, ó, menos 0,2 vezes 10. Aqui vai ficar o seguinte, ó. 12 mil vai ser igual a P0. Pessoal, eu primeiro vou resolver essa multiplicação toda aqui, tá certo? Eu primeiro vou resolver essa multiplicação toda. Então, vai ficar vezes 2, 10 vezes menos 0,2, dá menos 2, ok? E aí, a gente precisa lembrar de uma propriedadezinha, pessoal, ó. Um número elevado a um expoite negativo, por exemplo, 5 elevado a menos 3, como é que eu resolvo? Eu vou inverter, lembra que embaixo todo número tem 1, ó. Eu faço a inversão, o que tá negativo, ele passa a ser positivo. Então, eu faço essa inversão, tá certo? Então, 5 a menos 3 é igual a 1 sobre 5 elevado a mais 3, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar 12 mil é igual a P0 vezes... Aí, eu vou inverter, ó. Vai vir um pra cima, dois lá pra baixo, elevado ao quadrado positivo, tá? Galerinha, vai ficar o seguinte agora, ó. 12 mil igual a P0, que é o preço inicial, vezes... 2 ao quadrado é 4, ó. Então, fica 1 quarto, tá bom? Pessoal, aqui, gente, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer até o meio pelos extremos, passar isso aqui multiplicando, né? Acho que vai ficar melhor de vocês verem assim, ó. Deixa eu botar aqui do outro lado, pra ficar melhor da gente ver. Deixa eu separar aqui, ó. Vai ficar melhor da gente ver fazendo assim. Botar aqui, com outra cor. Botar aqui, com outra cor, pessoal. Então, vai ficar, ó, 12 mil, 12 mil, igual a 1 quarto vezes P0, ó. Embaixo do P0 tem 1. Então, 1 vezes P0 dá P0. E 4 vezes 1 dá 4. Aí, lembrar que embaixo do 12 mil tem 1. Aí, eu vou fazer o que a gente conhece bem, ó. Que é o meio pelos extremos, né? P0 vezes 1 é P0. E 4 vezes 2 mil é 48 mil. Pronto. Tá aí o preço inicial, pessoal. Resposta correta, letra A. Veja que o que foi mais complicado, com certeza, foi entender o enunciado, né? E depois desenvolver essa operação aqui, né? Que muita gente esquece. Essa operação de potenciação aqui de expoente negativo. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, bora lá para a questão 3 agora. Ó, dá uma olhada aí nessa questão. Veja que são questões aí, pessoal. Não são questões bestinhas, né? São questões aí, realmente, que são questões que caem na corpéia. Tá? São questões aí de concurso, beleza? Então, bora lá. Vamos aí para essa questão agora, número 3. Diz assim. Três de cor de uma cidade se cruzam. Se os cruzamentos forem colocados sobre um plano cartesiano, determinam... Aliás, se os cruzamentos forem colocados sobre um plano cartesiano, determina os pontos M com 3, M com 3, M com 3, 5 e O com 1. Os cruzamentos dessas duas são vértices de um triângulo C. Eita, pessoal. E agora, né? Olha só que questão mais complicada. Principalmente se ele não lembra aquela parte lá de geometria analítica, né? Vamos desenhar um planozinho aqui, fazer um plano cartesiano, só para a gente ter uma noção do que está sendo dito aí, beleza? Então aqui, eu botei esse plano, vamos dar atenção aqui, fica de olho nessa questão, que é uma questão que pode cair na prova de vocês, e caindo, gente, pouca gente lembra disso aqui, tá? Ele está dizendo que se botar os pontos, dessas três coisas aí, dos cruzamentos, se for colocado sobre um plano, vai ter esses três pontos aqui, o ponto N, que é 1 e 3, então vou dizer que 1 é aqui, isso é 1, e vou botar o 3 aqui, 1, 2, 3, então eu vou ter esse ponto aqui como sendo o ponto N, beleza? Vou botar aqui o N, tá? O outro ponto é o 3, 5, vou botar de outra cor, para a gente ver melhor, então aqui é o ponto 3, 5, então 2, 3, e aqui 4, 5, isso aqui vai ser o ponto 3, 5, então marcando o ponto, a gente vai ter esse outro ponto aqui, beleza? E o outro ponto, ele diz que é A1, tá? Então ele informa que o outro ponto vai estar para Y1, mas ele não diz o valor de X, ele só diz que Y vai ser 1. O que que acontece, pessoal? Essa questão aqui é uma questão que ele quer saber qual vai ser aí, o cruzamento dessa rua, serão vértices de um triângulo, 5. Então ele está perguntando quando que isso aqui vai formar vértices de um triângulo, esses três pontos, se eu marcar, porque eu não marquei aqui o ponto O, né? Eu marquei apenas o ponto M e o ponto N, que é esse aqui, tá? Vou botar de verde até para a gente lembrar. Esse aqui é o ponto N, N e N. Então, quando que vai formar vértices de um triângulo? Se aqui esses três pontos vão formar vértices de um triângulo, se eles não tiverem uma mesma linha. Se por um acaso, vamos só botar aqui como se fosse aí um acaso, esse ponto esteja formando uma linha. Vamos dizer que esteja aqui, por exemplo, certo? Se tiver aqui, os três pontos vão estar alinhados, vão formar uma linha. E formando uma linha, o que acontece? Isso não forma um triângulo. Para se formar um triângulo, eu tenho que ter três pontos não alinhados. Aí eu consigo formar um triângulo, tá certo? É a condição aí para formar um triângulo, ter três pontos não alinhados. Se eu tiver três pontos em uma linha, eu não consigo formar um triângulo, eu formo uma ré. Beleza? Então, eu não posso ter esse ponto O formando aí uma linha. Se eu fizer isso, já era. Belezinha? E aí, galera, como que eu vou fazer para garantir que esse meu ponto O não forme uma linha com M e com N? Como que eu garanto isso? Tem uma teoriazinha que aborda isso, pessoal. A teoria diz o seguinte, deixa eu só dar uma separada aqui, para a gente ver isso. Diz o seguinte, que o determinante formado por três pontos, beleza? Vou até botar aqui, o determinante formado por três pontos vai ser uma reta se o determinante formado por esses três pontos for igual a zero. Então, se o dete desses três pontos, vou botar aqui, do ponto N, N e O, for igual a zero, eu vou estar adiante de uma reta. Então, qual é a nossa condição? A nossa condição para formar um triângulo, ou seja, ter três pontos não alinhados, é isso aqui ser diferente de zero. Esse é o nosso ponto de partida, tá? A segunda coisa é lembrar como que eu calculo o determinante de pontos no plano cartesiano, né? Ele não deu aí quem vai ser o ponto O. O ponto O está aberto. Ele disse apenas que o ponto O é A e 1. Então, como que eu vou fazer, pessoal, para estar calculando aí esse ponto O? O A e 1. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pegar, tá? Eu vou formar o determinante aqui, para vocês verem como é que calcula. A gente faz o seguinte, ó, duas barrinhas, bota aqui as barrinhas, e aqui eu vou botar valores de X e os valores de Y. Lembra que são os valores dos pares ordenados, tá? Então, eu tenho o N, né, que é 1 e 3, então eu vou botar 1 e 3. Tenho o N, que é 3 e 5, e o ponto O, ele não deu o valor de X, então eu vou botar o que ele deu, é A e 1, tá certo? A última coluna aqui eu vou preencher com o número 1. Essa é a maneira da gente achar esse determinante, pessoal. E eu tenho que achar que isso aqui vai ser diferente de quem? Diferente de zero. Então, esse determinante vai ficar diferente de zero, beleza? Então, é essa a maneira que a gente calcula isso aí. Eu vou apagar aqui, por quê? Porque para calcular esse determinante, a gente usa a seguinte estratégia. Uma delas é a seguinte, você repete essa primeira coluna aqui, a coluna do X, aqui do lado, ó. Então, 1, 3 e A, e repete a coluna do Y, beleza? Vai ficar 3, 5 e 1, tranquilo? Aí fecha aqui, e agora eu vou multiplicar, tá certo? A diagonal principal menos a secundária, né? É assim que a gente calcula o determinante. Então, vamos lá, ó. Pegando aqui essa cor, para a gente visualizar melhor. Vou fazer 3 vezes 3, 9, 9 vezes 1, 9, ok? Então, vai ficar, ó, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Então, vou multiplicando desse jeito, ó. 1 vezes 5, 5, 5 vezes A, 5 A. Professor, vai ser sempre assim? Vai. Aqui do lado esquerdo, ó, fica o negativo do lado de fora. Agora, eu vou fazer a multiplicação no outro sentido, certo? Da esquerda para a direita, beleza? Então, ó, vou pegar aqui outra cor. Vou fazer agora, ó. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. Então, vou botar aqui, 5. Fica mais desse lado. 3 vezes 1, 3. 3 vezes A, 3A. Beleza? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Isso, pessoal, vai ter que ser diferente de 0. Então, vou achar o único número. Por isso que nas respostas, ó, você encontra tudo com o diferente, tá certo? Porque é um número que vai ter que ser diferente para não estar formando uma reta. Beleza? Então, vamos lá. Fazendo o cálculo aqui, pessoal, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Fazendo o cálculo, vai ficar... Menos 5A, tirando dentro do parênteses, ó. Menos 5A. 1 mais 9, 10. Fazendo o jogo de sinal com a tirada de parênteses, vai ficar menos 10, tá? 5A mais 3A, 5 mais 3, 8, né? Então, vai ficar 8, tirando o parênteses, vai jogar o sinal mais e mais, dá mais. Isso vai ser diferente de 0. Pessoal, menos 5A com mais 3A dá menos 2A. E menos 10 mais 8 vai ser menos 2. Isso é diferente de 0. Ó, letra para um lado, número para o outro, vai ficar menos 2A, diferente de 2. Agora, eu vou multiplicar por menos 1, ó. Vai ficar 2A, diferente de menos 2, ok? Vou agora botar aqui do lado, pessoal. Certo? Deixa eu só dar uma organizadazinha aqui. Vou botar aqui do outro lado, para a gente terminar aqui do lado, ok? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar agora, a A vai ser diferente de menos 2, tá? Multiplicando, passa dividindo 2, né? Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, A diferente de menos 1, resposta correta, a letra C. Beleza? Então, nota. Conhecendo a teoria, fica até fácil a questão. A gente precisa conhecer bem aí a teoria, tá isso? Muito bem, galera, vamos lá para a nossa última questão de hoje. Questão 4. Se você entendeu alguma coisa, dá uma pausa de vídeo, volta de novo, tá certo? Para ver aí como é que faz, tá bom? O professor chegou em sua sala, com 25 alunos, e fez o seguinte questionamento. Se eu organizasse vocês em uma fila, e fosse distribuir balas a todos na forma de progressão aritmética, sendo que o aluno na sétima posição da fila recebesse 20 balas, e o da décima posição recebesse 29, deveria ter comigo, no mínimo, quantas balas? Pedro foi o primeiro a acertar o resultado, sendo que o professor teria. Então, vamos lá, com muita calma, para não correr o risco de errar. Ele disse que tem aí, pessoal, 25 alunos. Eu vou chamar os alunos, ó, do seguinte, vai ser o A1, certo? Primeiro aluno, A2, segundo aluno, A3, terceiro aluno, aí eu vou andar um pouquinho mais rápido, até chegar o aluno a 7, o qual ele disse, ó, que deu quantas balas aí? Na sétima posição recebeu 20 balas. Então, vou escrever 20 aqui em cima para lembrar, certo? E aí ele foi até o da posição 10, né, décima posição, que recebeu 29. Então, teve aqui o A8, o A9, e o da décima posição, que é o A10, recebeu 29 balas, tranquilo? E isso continuou distribuindo balas, né, de acordo com a progressão aritmética, até aí, pessoal, o A1, no 25, tranquilo? Aí ele quer saber ao todo quantas balas foram distribuídas. Ele quer saber aí, o Pedro, né, que foi o primeiro aluno a acertar o resultado, quantas balas o Pedro disse que foi distribuída ao todo, tá? Pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte, como ele quer todas as balas, do A1 até o A25, eu vou somar todas essas balas aqui. E ele já falou que isso aqui é uma progressão aritmética, né? E quando eu estou diante de uma progressão aritmética, que eu quero fazer a soma de todos os termos, a gente usa essa relação. Então, soma dos termos de uma progressão aritmética, no caso, soma desses N termos, vai ser igual ao primeiro termo, mais o último termo, vezes a quantidade de termos. Isso a gente vai dividir por 2. Então, a gente vai usar essa relação aqui. Para isso, eu preciso saber quem é o primeiro termo e quem é o último termo. A quantidade de termos eu sei que são 25, já que são 25 pessoas, né? E como eu vou fazer para achar isso, pessoal? Eu vou achar, primeiro de tudo, a razão. E o que é a razão? A razão é o termo que eu incremento para produzir o termo posterior. Por exemplo, só vou botar um exemplo aqui. 4, 6, 8, 10. Isso aqui é uma progressão aritmética porque eu sempre estou somando mais 2. Então, eu vou produzir aqui a minha progressão aritmética. Esse 2 é o que a gente chama de razão. Aí, eu vou calcular a razão ali, gente. Como é que eu vou fazer para achar aquela razão? Eu vou usar o seguinte artifício. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho uma relação que eu posso dizer o quê? Posso dizer o seguinte. Vou botar aqui do lado para a gente ter uma organização mínima aqui. Vou botar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu posso dizer que o A10, no caso eu vou falar que o A10 é igual, posso dizer que é igual ao A7 mais 3 vezes a razão, sem problema nenhum. O que importa é esse 3 aqui com esse 7 soma a 10. Beleza? Posso dizer, professor, que o A20 é igual ao A12 mais 3 vezes a razão? Pode. Posso dizer que o A5 é igual ao A1 mais 4 vezes a razão? Pode, sem problema nenhum. Estamos sabendo que eu posso usar isso. E ele disse que o A10, ele informou para a gente que o A10 vale 29. Então, vou botar aqui 29, que é igual ao A7, que ele também deu. O A7 é 20. E agora eu consigo achar a minha razão. Olha que fácil. Está positivo, passa para o outro lado negativo. Vai ficar 29 menos 20, igual a 3 vezes a razão. 29 menos 20 dá 9, igual a 3 vezes a razão. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Quer dizer, então, que a razão é 3, professor? Isso mesmo. A nossa razão vai ser igual a 3. Beleza? Então, nota aí, galera, que até agora, sem problema nenhum. A gente está aí com a razão. Tendo a razão, aí eu consigo achar o meu primeiro termo, eu consigo achar o último termo. A gente começa a desenvolver a questão. Então, vamos botar aqui do lado, para achar agora quem é o primeiro termo. Deixa eu só dar uma organizadazinha. Vamos aí pegar o primeiro termo. Galera, quem vai ser o meu primeiro termo? Eu posso novamente me basear nisso aí. Eu posso fazer aqui o meu A7 é igual ao meu A1 mais 6 vezes a razão. Aí eu acho que o meu termo. O A7, pessoal, eu já sei que é 20. O A1 eu quero achar. E 6 vezes a razão é 6 vezes 3, que dá quanto? Dá 18. Quer dizer que 20, o 18 está positivo. Vou passar negativo, menos 18 é igual ao A1. De 20 menos 18 é 2. Então, já achei o meu A1. O A1 vai ser igual a 2. E agora, galera, eu posso achar o meu A25, que é o que eu preciso para achar a soma aqui. Eu preciso do A1 e do A25. Então, vai ficar como? O A25, eu posso usar novamente essa relação se eu quiser. Ou então, também, eu posso usar a fórmula do termo geral, que basicamente é a mesma coisa, tá? Então, deixa eu pegar aqui, para a gente separar e dar uma organizada. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou achar naquele espacinho quem vai ser o meu A25. Eu tenho, pessoal, aquela relaçãozinha que diz o seguinte, ó. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes A, razão. Vou botar até aqui, ó. Isso aqui é para você achar qualquer termo. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes A, razão. Que basicamente é o meio que a gente está usando aqui, beleza? Então, ó. A N, aqui eu quero achar o A25. Então, A25 vai ser igual a A1, que o C que é 2. N é 25, então vai ficar 25 menos 1, vezes a razão que é 3. Aliás, isso mesmo, vezes a razão que é 3. Então, ó. O A25 vai ser igual a 2. Pessoal, 25 menos 1 é 24. 24 vezes 3 é 72. 72 mais 2, eu tenho que o A25 é 74. Beleza? Pronto. Achei agora o meu A25. Eu vou aplicar tudo nessa relação aí. Tá bom? Então, vamos lá. Na relação, a soma dos termos. Vou botar aqui do lado para a gente ter espaço. A soma dos 25 termos vai ser igual ao primeiro termo, que eu já sei que é 2, mais o A25, que eu sei que é 74, vezes a quantidade de termos, que é 25. Tudo isso vai ficar dividido por 4. Tudo isso vai ficar dividido por 2. Vou botar aqui agora. Agora, a soma dos 25 termos vai ser igual a 2 mais 74, vai dar 76. Então, vai ficar 76 vezes 25, dividido por 2. Então, eu vou dividir logo 76 por 2, pessoal. Isso aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 38 vezes 25. Então, a nossa soma se resolviu a 38 vezes 25. Vou fazer aqui essa multiplicação. Tá aqui 25 vezes 38. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. 3 vezes 5, 15. Vai vir 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Ó, se você fizer essa soma aqui, pessoal, vai dar 0, 5, 9. Quer dizer, então, que ao todo eu tenho quantas balinhas aí? 950 balinhas, beleza? Então, nota, gente, que é uma questão que, muitas vezes, atrapalha muito o aluno, tá? É complicado o aluno estar desenvolvendo isso aí. Ele esquece a relação toda, não sabe os conceitos. Se, pelo menos, tiver a noção intuitiva do que é uma razão, né? E do que ele está pedindo, saber o que é uma progressão aritmética, Às vezes, usando a própria lógica, o aluno consegue desenvolver isso aí, né? Então, é bem importante de vocês saberem essas noções básicas aí, tá? Para conseguir estar resolvendo essas questões, né? Tranquilinho? Vai bem, pessoal. Essa era a nossa aula aí que eu queria estar colocando para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, ok? Foi um prazer estar aí com vocês. Se vocês aí que curtiram, por favor, deixe o seu like, tá certo, pessoal? Compartilhe o canal, porque isso aí ajuda muito o canal, tá? Ajuda muito mesmo o seu compartilhamento. Isso aí dá uma força muito grande para que a gente consiga estar chegando aí a mais pessoas, tá certo? Dá essa força aí para o canal, para que a gente possa ir, estar chegando a mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, entre em contato aí pelo Ares, tá certo? Se quem tiver querendo participar do aulão, entre em contato aí, tá certo? Eu vou dar uma olhada aqui no chat para saber como é que está. Eu vou dar uma olhada aqui no chat.